Galera, em stories aí, a mãe do Rico critica a grande conquista Diz que flopou o programa, que ela flopou, que o Rico chama ela de planta e etc Na minha opinião, ela deveria agradecer esse destaque que ela teve na grande conquista Falar a verdade, né, César e César O Rocarelli lá e toda a direção fizeram, foi milagre nesse reality Um reality sem patrocínio nenhum, sabe, orçamento muito baixo ali E eles proporcionaram aí mais entretenimento do que o próprio Big Brother 2023 Sabe que o Big Brother é Big Brother, né? Rede Globo é Rede Globo, a gente sabe que o programa do Big Brother é gigantesco É um prêmio milionário que foi o prêmio do Big Brother Mas o Carelli aí sem patrocínio nenhum A Lué só teve um patrocíniozinho ali, que foi da Coca-Cola e do Trevo da Sorte Mas por aí parou E eles fizeram milagre em questão de entretenimento Porque assim, dessas que é de César, quando eu falo, quando eu critico a Record Quando eu critico às vezes algum atitude, como eu critiquei a prova É porque a gente se jureia muito com alguns acontecimentos Mas, diga-se de passagem, esse reality não foi ruim Um reality totalmente sem, sabe, din-din Trouxe o entretenimento que trouxe mais do que o próprio BBB23 E ela critica, diz, ah, o programa flopado, eu fiquei flopada, não sei o que Gente, eu daria graças a Deus Eu daria graças a Deus por estar na grande conquista Por ter pelo menos visibilidade na mídia, né? Pra poder desenvolver o meu trabalho como mídia digital Sabe? É uma porta que abre e as pessoas não agradecem, não são gratos, né? É porque já deve ter tudo, né? Com o rico, né? E por isso ela critica Talvez as pessoas que não têm esse tipo de oportunidade Não criticam a grade, não criticam a produção, a Record Não criticam o que o programa proporcionou na sua vida, né? Eu não criticaria, juro Eu critico às vezes porque a gente que faz comentarista de reality A gente quer criticar algumas coisas, sim Pra ver se tem evolução e melhora lá na frente da direção Se alguém vê ou qualquer outra pessoa do reality vê e fala Ó, aquele cara falou ali, legal Vamos acatar aquilo ali, entendeu? Como aconteceu aí no jogo da Discord É que eu tuitei E graças àquele meu tweet Eu acredito que o Carelli fez aquele tiro porrada e bomba lá, né? E quando eu critico, eu critico por bem Então, assim, se eu tivesse essa oportunidade de estar em um reality da Record Eu nunca iria criticar quando eu saísse Porque a visibilidade que ele me dê Que ele iria me dar Seria muito positivamente pra minha carreira, né? Enfim, cada um, cada um, né? O filho dela tem condições Então, por isso que ela critica Se fosse outro, eu acho que não estaria criticando Então, vamos lá